Que informação não para, é balanço geral, já estamos de volta. Eu falei que tinha reportagem boa, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar detalhes aí da situação da Câmara de Vereadores de Blumenau, que tá com um movimento aí pra redução das despesas dos gabinetes dos parlamentares. É já, já, aqui na tela do BG. Uma polêmica, né? Por falar em polêmica, o Tribunal de Contas suspendeu a concorrência pra conceder o direito de uso da marca aí da nossa Oktoberfest Blumenau. Por isso que o Estevão Limana tá ao vivo comigo, lá direto da Vila Germânica, pra contar mais detalhes. A gente falou aqui dessa notícia, aqui inclusive esse ano, né? Pra todo o Estado, mostrando que a licitação tava em andamento, né? Do uso aí da marca, da exploração comercial da marca Oktoberfest Blumenau. E o TCE pediu pra suspender a licitação. Foi isso, né, Estevão? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente isso. Foi, então, o relator deste caso, José Ney Alberton Ascari, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, suspendeu a licitação por conta de haver indícios de irregularidades na contratação desta empresa responsável por comercializar os produtos da marca registrada da Oktoberfest, contrariando o que se prevê legislação e também pelos editais, que os critérios de venda deveriam ser totalmente definidos e objetivos. A concessão de concorrência já estava na sua última fase. Inclusive, na semana passada, foi aberto o envelope com a proposta de valor da única empresa que se inscreveu para concorrer este processo de concorrência. Foi a Genova Gestão Empresarial Limitada de Florianópolis. Ela, inclusive, ofereceu somente 4,5% sobre o valor líquido dos produtos, como royalties. Exatamente o percentual mínimo obrigatório definido pela Prefeitura de Blumenau. Com todos esses desdobramentos, o processo está interrompido. O secretário municipal de turismo de Blumenau, Marcelo Groyo, falou com a nossa equipe hoje pela manhã e a gente confere um trecho desta entrevista agora aí na tela. Nós fizemos uma licitação com todos os critérios de objetividade, até embora se fale em subjetividade, mas de objetividade, para que a gente pudesse escolher uma empresa capaz realmente de fazer esse serviço. Voltando a repetir, a primeira concessão de um bem público e nós estamos aí bem tranquilos em relação a isso. Não, absolutamente, que todos fiquem tranquilos. Nós estamos preservando a marca Blumenau, o Toberfest Blumenau, de uma maneira que nós vamos valorizar os produtos da nossa festa, vamos valorizar a festa, profissionalizando ainda mais a festa e que ninguém, não tenha dúvida nenhuma, que ninguém vai ser prejudicado por essa ação. Pois é, então a gente continua acompanhando esse caso e com novidades a gente volta aqui no Balanço Geral.